O que é o Bruno Gameplay? Veio muito cara, né, pra... Não, lógico que a atualização foi de graça, mas muito cara pra gente aqui do GTA. Eu tenho um dinheiro razoável, eu tenho quase 2 milhões ali, mais 2 milhões. Só que, cara, tá muito caro, eu queria o meu iate e tá 8 milhões de reais, tá ligado, no GTA. Então, complicado, mas vamos lá. Eu vou estentar de uma forma diferente, tá? Não vou comprar o iate, então, porque eu não tenho dinheiro. Mas eu também não queria o iate, eu queria meu apartamento personalizado, entendeu? Que Bruno Gameplay, Bruno Decorador vai atacar aqui no GTA V. Tô indo pra lá, tá? Antes da gente chegar lá no apartamento, vou ter que comprar aí, logicamente, aqui, né? Mas eu quero na loja comprar as armas novas. Eu acho que tem um pistolaço ali que eu quero comprar pra ter uma pistola matadora de búfalo. Já vi que tem, então a gente vai aqui, ó. O boneco tá... Polícia Militar do Rio de Janeiro, tá gastando, tá de PQD. Vai vir aqui e passa o revólver, cadê? Ó, cacete, hein? Olha esse pistolão. Revolver pesado, comprei. Vamos lá. Variante magnata? Não, não tem. Pô, vou colocar essa aqui, hein? Platinada. Caceta. Ficou bolado. Boladíssimo. Bom, comprei aqui, também tem esse canivete. Compro o canivete também pra deixar aí de dar pra gente e vamos lá. Vamos comprar o nosso apartamento. Roupa nova? Não. Roupa nova eu não vou comprar, não. Deixa eu ver aqui, eu só quero ver esse pistolaço. Caralho aí. Brabo, hein? Brabo, hein, BG? Ficou imponente com essa pistola na mão. Pim! Nossa, derrubou. Meu Deus, um tiro só de longe e já faz o cara descer. Eu vou entrar aqui no carro. Vou entrar aqui no carro pra gente acessar o smartphone. E comprar o iate aqui. Ai, meu Deus. Será que o Bruno Gameplay vai comprar iate? Comentem aí. Comentem muito se vocês querem o iate. Mas tem que comentar mesmo, tá? Que aí eu vou botar o iate aqui. Verde BG também pica. Mas vamos lá, vamos aqui no que interessa. Pra esse vídeo. Que nós vamos ver as listas de propriedade. E já vamos entrar aqui na mais cara, entendeu? Comigo não tem essa. Se a gente tem pra gastar, a gente vai gastar. Ó, 1 milhão e 100. Cacete. O meu apartamento era 500 mil. Isso aqui é mais que o dobro. Vamos lá, comprar aqui, ó. Eclipse Tower. Suite Paint House 3. É a suite do Paint House, meu. Vai ter Paint House pra cacete aqui. Sejamos sinceros, ganhamos você com o preço. Porra. Baratinho, né? Que vocês fizeram baratinho. O fato é que, bom. Enfim, vamos lá selecionar o interior. Que é isso aqui que tá me interessando. E me deixou muito, muito, muito mesmo feliz. Que eu tava esperando isso aqui. Só falta agora botar um Pet Shop no GTA. Que vai ficar foda. Botar um cachorrinho aqui. Botar igual o meu. Botar um Shih Tzu. Pra ficar aqui no apartamento. Vamos ver os interiores que nós temos. É, área norte de Los Santos. Tá, temos esse interior moderno. Interessante. Vamos ver aqui. Eu não conheço os interiores não, tá, gente? Vamos lá. Deixa eu ver esse aqui. Hum, melancólico. É, gostei. Mas preto, não sei se o que ele é preto, não. Não, não. Vibrante. Dislike. Refinado. Gostei, hein? Gostei desse refinado. Monocromático. É, não tem quase nada. Sedutor. Esse aí é pro Cruz. Esse aí é pro Penthouse. Majestoso. E o Aqua. Ó, o Aqua também, hein? Gostei do Aqua e do refinado. E aí? Qual vai? O Aqua tá pica, hein? O Aqua e o refinado. Vamos, vai ser no Dunedunite. Tem. Vai ser o Aqua. O Aqua ou o refinado. Ai, dúvida cruel. Aqui no Aqua tá escrito. Tão leve e limpo que quase poderia ser uma piscina ou um mictório sofisticado. Vamos ver o que tá escrito aqui no refinado. Piso de mármore, linhas geométricas, decoração minimalista. Bem-vindo ao mais refinado estilo dos assassinos em série. É esse aí, entendeu? Padrão Nobru de produções. Comprar. Eu vou substituir essa aqui, né? Substitui esse apartamento, ok. É esse? Eu não posso trocar o errado. Não, esse aqui é o... Porra, agora me fudeu. Eu imagino que esse de cima seja o meu, né? Tá, ok. Troca aí por esse. Agradecemos pela compra. A documentação já está sendo assinada. Beleza. Tá, não sei se está beleza por perdas financeiras. Tem que se responsabilizar, caralho. Por que que não responsabiliza? Bom. Compramos nosso apartamento? É só chegar lá e ir? Eu acho que é, hein? Eu acho que é só a gente chegar lá chegando. Aqui em frente nós temos o meu apartamento antigo. Que eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo pra gente comparar. E a gente vai lá pro apartamento novo. Que é o Eclipse Tower. O prédio mais bolado de Los Santos, né? Então vamos lá. Aquele ali era o meu. Comprei aqui no outro quarteirão, né? Mais perto da casa aqui. Mais perto do Vinewood Hills. Eu pensei também em comprar uma das casas, né? Mas eu vi ali apartamento suspenso. Então eu falei, não. Vou cair aqui logo no ostentação máxima. Aí. Vou entrar pela porta da frente. Calma aí. O meu... O garajista vai estacionar o carro. Estaciona aí, meu rei. Vamos lá. Quero entrar aqui. Pela porta. Vambora. Aí. Totalmente diferenciado. Essa entrada aqui não era assim não, hein? Vamos ver. Caraca, maluco. Tá sinistro esse apartamento. Tá muito brabo. Muito brabo. Aqui tem uns golpes, né? Que eu ainda não fiz no meu. Fiz só com os piratas. A sala. Ok. Vamos lá. Deixa eu ver aqui agora a... Ah, gostei muito desse apartamento. Ainda tem a escada lá. Duplex. Duplex transante. Temos uma lareira. A lareirinha aí. Caraca, vamos ver a visual. Visual de cara pra Los Santos, né? Gostei do visual. Gostei muito do visual. Vamos ver aqui. Vamos ver os peitinhos na janela. Porra, aí só faltou limpar a lente, né? Limpar a lente. Acho que veio do meu apartamento antigo esse... Esse telescópio. Bom, vamos olhar ali a parte de cima, deixa eu sair daqui. Cara, gostei muito desse apartamento. Até que enfim botaram apartamento de padrão luxo mesmo. Esse aqui tá sinistro. Olha o meu quarto. A suíte do abate. Vai. Olha a... Olha a... Tem varanda? Tá de sacanagem. Ai, quase que vocês me enganaram. Não tem varanda. Porra, se tem uma varandinha aqui, não tem como passar mesmo? Cara, que foda maluco esse quarto. Testa a cama, Brunão. Testa a cama, vê se ela tá confortável. Deitando, cheio de roupa. Todo sujo do serviço. Aí. Na moral, gostei muito desse apê. Gostei pra caçã. Deixa eu ver aqui. Aqui é o que? O banheiro. Certo. Gostei. E o closet em frente. Caralho, é suspensa. É dois andares. Dois andares duplex. Like pra cacete. Valeu, valeu os um milhão. Eu achei que eu não ia gostar tanto assim não, mas... Me surpreendeu muito esse apartamento. Será que a garagem muda alguma coisa ou é a garagem normal? Vamos ver. Entrar na garagem... Bom, pera aí. Eu não quero mostrar a garagem. Eu quero que vocês comparem os apartamentos logo. Então, mostrei pra vocês esse aqui. Eu vou cair lá pro meu apartamento antigo pra mostrar também. Pra vocês verem a diferença. Pra vocês verem como esse aqui tá sinistro. Consigo ver até a ponte lá, cara. Olha lá. A ponte. Dá pra ver tudo daqui. Visão panorâmica de LS. Bom, vamos lá pro outro apartamento e vamos ver qual é. E cheguemos no apartamento antigo. Que também é bolado, tá? Que, né? Tem um tempo que eu não vim aqui em casa. Eu acabei de olhar e vi que ele é bolado também. Mas, porra. Não se compara com o novo. E olha que esse aqui já é o da atualização... É... Já é o daquela atualização ostentação, né? Esse já era um apartamento pra ser pica. E eu acho que o outro conseguiu quebrar legal esse aqui. Lógico que também tá bolado, né? Cozinha aqui americana, pá. Mas o outro, porra... Só pra mostrar pra vocês. A galera que duvido que alguém não conheça, né? Muita gente já jogou isso em GTA e já sabe como são os apartamentos. Mas, porra. Eu acho que o outro ficou top de linha. Galera, vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Clica no gostei e adiçam os favoritos. Comprei esse apartamento aqui luxuosaço no GTA. Dá pra ver até o pier de Santa Mônica lá. Tô aqui no primeira pessoa. Olha esse pôr do sol. Olha ali que bolado. Caralho, o GTA tem umas visões também. Que, porra, até perdi aqui a parte final do vídeo. Bom, então vamos lá. Clica no gostei, adiçam os favoritos. E olha só a minha sala. Me amarrei nesse apê. O que vocês acharam? Vocês gostaram também? Comentem. Qual decoração vocês queriam? Vocês queriam a refinada mesmo? Foi a que eu mais gostei. O Bruno Decorador escolheu a refinada. O que vocês acham? Tinha a refinada e a aqua ali. Comentem a melhor. E olha só o personagem fazendo merda, né? Caralho, olha aí. Rapaziada, valeu. Tamo junto. A... Breze!